E benção, você reconhece que você precisa de Deus meu irmão? Amém? Nós não somos nada sem a presença de Deus, se Deus não for conosco, o que seria de nós? Com certeza nem eu nem você estaríamos aqui nessa noite, por isso que você vai dar o melhor de você para louvar a Deus com essa canção aqui, eu acho ela tão linda, preciso de ti. Vamos fazer um coral bem bonito para Jesus, eu gosto muito desse momento assim de louvor congregacional, quando toda a igreja canta junto, não importa se você canta afinal, desafinal, alcança a nossa, não vai, não tem problema, é importante, a Bíblia diz que todos os que tem fôlego de vida, louvam ao Senhor, aproveite esse privilégio que Deus nos dá. Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta 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 meu coração Como a coça Anseia por águas Assim tenho sede Como a terra Como a terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Preciso de ti Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a fé Existir Escuta 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 O meu amor Mas no ar que eu te espiro Preciso de ti Não posso Não posso Não posso esquecer O que fizeste O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia É sem fim Como um pai Como um pai Se compadece dos filhos Assim tu me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de ti Senhor Eu sou de ti Senhor Não posso viver Não vale a pena Não vale a pena Existir Escuta O meu amor Mas que o ar que eu refiro Preciso de ti Eu sou de ti Senti de ti Senhor Não posso viver Não vale a pena Existir Escuta O meu amor Mas que o ar que eu refiro Preciso de ti Aleluia 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 Isso, aproveita esse momento Levante as tua mãos Entre o céu Deixa fluir, meu irmão Aleluia 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 Que joga O pão Vivo O pão vivo Que desceu do céu Que está aqui No nosso meio Nessa noite Aproveite Para desfrutar De todas as bênçãos Que Deus tem Preparada O seu coração Deixa fluir Neste momento A glória de Deus Que está sobre você Nessa noite Deus pode curar você Agora Deus pode restaurar O seu casamento amamento agora, diga-se Senhor eu preciso de Ti, Senhor eu dependo de Ti, diga-se Senhor eu não consigo viver sem a Tua presença, eu sou como uma criança que precisa de um pai, eu sou dependente de Ti Senhor, como a coça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti ó Deus, deixa o som de Deus tocar a tua vida agora, aleluia, aleluia, glória a Deus, escuta, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu espero, preciso de Ti, diga-se a Ti, diga-se a Ti, diga-se Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena existir, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti, sentir de Ti, diga-se a 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 Ti, diga Dê a mão pra pessoa que tá do seu lado aí Nós vamos fazer conforme o Espírito Santo quiser Aleluia Nós vamos chorar neste momento Vai ser uma oração De adoração De mãos dadas Aleluia Isso Você vai verbalizar a palavra mais linda que você conhece De mãos dadas em símbolo de união Enquanto o mundo está aí na orgia, no paganismo Na idolatria, você está aqui, eu estou aqui Nós estamos aqui com todas as nossas falhas Até porque nós somos vulneráveis Aleluia Mas nós viemos aqui pra dizer assim Senhor, sem o Senhor nós não somos nada Por isso viemos aqui Viemos aqui dizer Senhor, nós somos pecadores Por isso estamos aqui Senhor Aleluia Ore É o momento da oração Adore a Deus Eu tenho Isso de mãos dadas A igreja só chegou até aqui porque ela deu as mãos Você vai aproveitar essa canção que a gente cantou Eu disse, eu não posso esquecer Nós vamos cantar agora Uma canção que vai falar sobre gratidão Não solte a mão no seu irmão Me tomaste em teus braços E me deste salvação O teu amor tem derramado em meu coração Não sei como Não sei como agradecer-te O que fizeste por mim Eu só posso dar-te a glória Minha canção É bem fácil Reaciona Para dar-te graças Graças Senhor Graças meu Senhor Jesus Graças 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 Senhor Graças meu Senhor Jesus Agora lá na cruz Fim forte Lá na cruz Estes e tua vida Entregaste tudo ali Vida eterna Tu nos vestes Ao morrer Do teu sangue Do teu sangue Do teu sangue Tenho entrada Diante do trono celestial Posso entrar Posso entrar Posso entrar Confiantemente Diante de ti Para dar-te graça Para dar-te graça Graças 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 Graças, meu Senhor Jesus Viu como é fácil? Vamos lá Graças Graças Graças, meu Senhor Graças, meu Senhor Jesus Jesus Outra vez, vamos lá Graças Graças Graças, meu Senhor Graças Graças Viu como é fácil? Graças Graças, meu Senhor Jesus Graças, meu Senhor Jesus Graças Graças Graças, meu Senhor Graças, meu Senhor Meu Senhor Jesus Ele pode levantar sua voz e adorar a Deus Aleluia Diga a palavra mais linda que você conheça pra Ele Diga assim, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui Muitos queriam estar, mas não pode Mas o Senhor me deu graças e por isso eu estou aqui Isso, celebre a Ele e adore a Deus